Olá meu povo, meu nome é Lucas Ramos, mas eu sou mais conhecido aqui no YouTube como Lion do Portal Central. Hoje eu vim até vocês para anunciar publicamente que eu não vou mais viajar para a Copa do Mundo de Overwatch 2018 em Burbank, na Califórnia, devido a diversos problemas, incluindo ameaças, assédios e diversos outros problemas que eu estou tendo com membros da própria seleção brasileira de Overwatch. Antes de continuar, eu acho válido resumir tudo o que aconteceu para vocês que não estão cientes do que tem ocorrido nos últimos dias. Como muitos de vocês já sabem, neste ano teremos outra edição da Copa do Mundo de Overwatch 2018, reunindo 24 seleções do mundo inteiro, representando cada um seu respectivo país. Como o Brasil vai participar do evento, foi criado um Comitê Brasileiro da Copa, formado por um técnico, um moderador geral e um líder de comunidade. O espaço de líder de comunidade é algo público e é um cargo que seria selecionado por votação. A votação foi aperta para os jogadores de Overwatch para que eles selecionassem uma pessoa para liderar a comunidade brasileira na Copa. Entre youtubers, streamers e líderes de grupos de diversas redes sociais, eu tive a honra de ganhar a votação e me tornei o líder da comunidade brasileira de Overwatch. Como líder de comunidade, a minha função era de fazer a ligação entre os jogadores e a seleção brasileira, bem como movimentar as redes sociais e gerar interesse no evento. Infelizmente, não foram todos que gostaram da decisão do público. Claramente, eu venci por maior número de votos, mas algumas pessoas não gostaram do resultado das votações, incluindo membros da própria seleção brasileira. Isso não é um problema, afinal, todo mundo tem direito de ter opiniões e pensamentos diferentes. A questão é a falta de respeito que alguns tiveram comigo quando souberam dessa notícia. Muitas pessoas me xingaram, ofenderam de diversas maneiras e diretamente tentaram me impedir que eu fizesse a minha função. Tiveram palavras de ódio, me associaram com Hitler e as coisas mais baixas e chulos que você pode imaginar. E tudo isso por quê? Só porque eu ganhei a votação. Essa situação, entretanto, não me parou. Eu continuei com o meu trabalho. Eu me juntei com personalidades conhecidas da comunidade Overwatch, como a Alicia do grupo de Facebook do Overwatch Brasil. Nós compartilhamos as últimas novidades pelo Face, criamos um Facebook, um servidor de Discord, ligamos os jogadores da comunidade, fizemos entrevistas e batemos papos com casters, com mainstaristas, membros conhecidos da comunidade de Overwatch. A gente surtiu os jogos e fizemos uma série de vídeos apresentando a história de cada um dos jogadores da seleção. Mas olha, infelizmente, apesar de tudo isso e apesar de sempre seguir em frente, trabalhando para promover o evento, algumas pessoas, incluindo os jogadores da própria seleção brasileira, continuaram a me assediar e me atrapalhar. Desde xingamentos baixos até indiretas bestas. Os membros do próprio comitê sempre tentaram me atrapalhar e me sabotar desde a formação da seleção. E apesar disso, eu sempre continuei com o plano e continuei a produzir conteúdos relacionados à Copa. Mas tudo tem limite, né? E o meu foi recentemente, que eu bati ele, quando eu fui ameaçado por um dos membros do comitê da própria seleção brasileira. Como se não bastassem as sabotagens, os comentários maldosos e os assédios, agora eu fui oficialmente ameaçado por um dos membros da minha própria equipe. E considerando que eu teria que passar uma semana viajando com eles, com os jogadores na Califórnia, cobrindo o evento e criando conteúdo sobre os próprios players, eu sinto dizer que isso é algo que eu não vou ser capaz de aguentar. Eu não me sinto mais seguro para viajar com os rapazes da seleção brasileira, eu não me sinto satisfeito com a situação atual da seleção, e eu não quero passar pelo mal-estar e pelo estresse de ter que aturar essa situação da qual os membros do comitê me fizeram. Eu sinto muito, especialmente para todos aqueles que votaram em mim como líder de comunidade. Afinal, vocês foram e são a maioria das pessoas, e afinal, vocês sempre me apoiaram e me ajudaram nesses momentos do evento. Mas, infelizmente, eu não me sinto seguro e não me sinto bem o bastante para ir para a Los Angeles com a seleção brasileira e cobrir o evento em primeira mão. Eu adoraria ter a oportunidade de ir para o evento, cobrir a seleção, trazer conteúdo exclusivo para vocês, para vocês ficarem informados de tudo o que aconteceu, mas, infelizmente, o comitê não pensa da mesma maneira e eles não querem me ajudar e não querem minha presença lá. Já tentaram me sabotar, são ofensas e agora são ameaças. E tudo isso é o reflexo dos jogadores e eu não quero fazer parte disso. Infelizmente, membros do comitê e membros da própria Blizzard Entertainment também estão coagindo com a situação. Eles não tomaram qualquer atitude para evitar o que aconteceu. Pelo contrário, mesmo cientes do que estava rolando, eles deixaram que tudo continuasse a agir como estava. Eu não me sinto mais seguro com a Blizzard, eu não me sinto mais seguro com os jogadores, eu não me sinto mais seguro com a situação atual. E é por isso que eu aviso que eu não vou fazer parte da viagem e não vou me juntar com os jogadores da Copa do Mundo deste ano. Eu planejo manter o conteúdo relacionado à Copa, mas sem a presença física no evento. Quanto às ameaças e aos assérdios que eu sofri, eu digo também que eu estou indo atrás dos meus direitos e eu planejo recorrer na justiça quanto a essa situação triste que eu estou me encontrando. Eu conto com o apoio e com o suporte de todos vocês e espero que vocês entendam o meu lado. Muito obrigado pelo seu voto, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia,